Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje eu apresento para você uma ponte H híbrida para utilizar em projetos de robótica e automação. Bem bacana, você vai gostar deste circuito? Então já deixa aquele like, se inscreva por aqui, maratone os nossos vídeos, acesse toroid.com.br para solicitar cotações para transformadores e indutores toroidais. Também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKids para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O diagrama esquemático é esse, então é uma ponte H que tem algumas diferenças das convencionais que encontramos, que é a questão de utilizar tanto um MOSFET quanto um transistor bipolar de junção. Então reunimos os pontos positivos e negativos dos dispositivos, especialmente visando os pontos positivos, obviamente, para compor esta ponte H que você pode utilizar em uma infinidade de projetos. Uma ponte H é utilizada para controlar o motor DC em ambas as direções e também a parada do mesmo. Eu posso aplicar aqui na entrada A e na entrada B sinais desbalanceados, ou seja, na entrada A eu aplico nível alto, na B nível baixo, o motor gira em um sentido. Quando eu inverto os níveis, o motor gira em outro sentido. Se eu aplico ambos com zero, o motor está parado. Da mesma forma, ambos com um, o motor está parado, porque não ocorre uma diferença de potencial nos terminais do motor. Vamos entender o lado esquerdo do circuito e aí você já entende naturalmente o lado direito do mesmo. Meu sinal IN é utilizado para controlar o motor, como já entendemos. Aqui em mais V depende da tensão de trabalho do seu motor. Hoje eu vou utilizar 6V, um motor de 6V, portanto eu alimento os pontos de mais V aqui com 6V. Se você utilizar um motor de 12V, alimente com 12V e assim por diante. O que é legal é que você pode controlar, até uns 12V, você pode aplicar a níveis TTL aqui na entrada IN-A sem problema nenhum para o seu motor girar tranquilamente. Nós temos um MOSFET driver, que foi implementado com Q4 e Q5, BC337 e BC327, para acionamento do IRF640, MOSFET padrão. Então veja que eu estou utilizando o MOSFET no lado de baixo deste braço aqui. Por quê? Porque eu posso controlar ele com uma tensão low side, significa que o referencial é o próprio GND. Então não preciso de um driver high side complexo para acionar este MOSFET. Por isso estes dois transistores aqui dão conta do recado tranquilamente. E aí eu aciono o MOSFET desta forma. Se temos nível alto aqui, eu vou ter neste seguidor de emissor com os dois transistores, que funcionam como driver, também nível alto, eu vou ligar o MOSFET. MOSFET ligado, eu tenho o GND à esquerda do motor aqui. Se eu tenho nível baixo, eu vou desligar o MOSFET da mesma forma. E aí eu passo a ter mais V, então a tensão do motor no lado esquerdo aqui. Esse mais V é garantido por um PNP, um Darlington, transistor bipolar de junção Darlington, tipo 42 eu utilizei neste caso aqui. Porque o Darlington, quando recebe um potencial zero, eu controlo com a corrente, eu faço com que ele sature, conduzindo a corrente do emissor para o coletor no sentido convencional. Então nós temos mais V no lado esquerdo do motor. Eu utilizo o BJT na parte superior, porque para ele eu não preciso de uma diferença de tensão. Ele é controlado com corrente. Então, se eu tenho nível alto na entrada IN-A, eu vou saturar Q1. Saturando o Q1, ele conduz o coletor para o emissor no sentido convencional. E eu corto o Q2. Esse aqui é Q2, a sua referência correta. E aí, o 10K aqui, o R4, coloca mais V, cortando o Q3. Então, como vimos, eu garanto que teremos zero aqui no lado esquerdo. Se eu coloco zero em A, eu vou cortar Q1. Portanto, nós temos o R2 colocando mais V para saturar Q2, que terá zero aqui e vai provocar a saturação de Q3. Colocando mais V no lado esquerdo do motor. E o lado direito funciona de forma análoga. Por isso que quando eu tenho as entradas desbalanceadas, eu controlo a direção do meu motor. E eu posso também controlar sua velocidade aplicando PWM em uma das entradas. Vamos supor que eu aplique em A aqui um PWM, pode ser uma frequência de 1 kHz, um DUT de 50%. O motor gira na metade da velocidade e a direção do motor será de acordo com a entrada B. A entrada B será o controle de direção, quando nós trabalhamos assim com o PWM. Os diodos de proteção servem para evitar picos de tensão reversa, uma vez que o nosso motor é uma carga indutiva. C1 também já é um filtro para o próprio motor. E o C2 é um filtro para a minha fonte mais V, aqui o capacitor de desacoplamento. O circuito é esse, é um circuito relativamente simples de compreender. Interessante porque ele utiliza essa abordagem de trabalhar com MOSFET, que ele tem um chaveamento rápido, eu consigo ligar e desligar ele de forma rápida e de forma bem próxima de uma chave, digamos assim. E o transistor bipolar de junção, que tem uma característica um pouco mais lenta, mas ele me permite o seu controle de forma a saturá-lo, sem a necessidade de uma diferença de potencial a partir do nó do drain do MOSFET de baixo. O que seria necessário se utilizássemos um MOSFET aqui também na parte superior. E facilita o controle, porque este dispositivo já tem a lógica inversa, então eu consigo com um único bit aqui de controle, selecionar entre as tensões que vão para o meu motor. Está entendido? E a grande vantagem de utilizarmos uma ponte dessas discreta, é que eu posso facilmente manipular as suas características de acordo com o motor que eu vou utilizar, porque se eu precisar de um motor que consuma uma corrente maior, eu posso recorrer a um Darlington de maior potência, facilmente, em PNP, e também um MOSFET aqui de maior potência. Então basta substituir os dispositivos de acordo com o meu motor. Então isso é muito interessante das pontes H discretas. Vamos ver funcionando na prática, controlando o motor DC agora mesmo. Venha comigo. Este é o circuito montado em protoboard, ele já não ocupa muito espaço, então em uma placa de circuito impresso você consegue deixá-lo mais compacto ainda. Pode utilizar versões em SMD para os transistores menores também, que é bem interessante a abordagem. É claro, para os resistores. Montei aqui o braço esquerdo e aqui o direito. Então é basicamente um CTRL-C, CTRL-V. Se desse para fazer isso na prática seria legal demais, mas montei equivalentes aqui. Estou com o motor, o motor já tem o capacitor soldado diretamente ali, e as entradas são nestes pontos que você vê aqui. Vamos ligar a fonte. Ligando nossa fonte, estou aqui no canal 2, já estamos com 6 volts. Se eu liberar aqui a saída, o consumo é bem baixo quando o motor não está ligado. E aí o motor girando vai depender do consumo do próprio motor. Para fazer o teste prático é muito fácil. Temos aqui conectores. Vou inicialmente ligar a GND. Então ligando a GND, é o equivalente a termos nível lógico baixo nas duas entradas. Se eu ligar esse aqui a 6 volts, o motor está girando aqui em um sentido. Como você pode ver. Se eu ligar ambos em 6 volts, o motor também fica parado. Se eu ligar agora esse em 0 e esse aqui em manter em 6, o motor vai girar no sentido oposto. Está aí. Fácil demais de operar esta ponte. Então em um dos lados eu posso aplicar um PWM, a partir de um microcontrolador, e no outro selecionar o nível lógico para ter o controle de direção. Quando eu quiser parar o motor, eu simplesmente coloco os dois em 0 ou os dois em nível lógico alto. Bastante simples, como você pode ver. Então você pode aplicar com as saídas digitais de um microcontrolador os níveis TTL para fazer o controle do motor em ambas as direções e também o seu controle de velocidade. Eu vou mostrar para você um exemplo agora. Fiz um código bem simples em Arduino e eu já estou utilizando as saídas digitais dele para controlar o motor aqui através da ponte H, como você está vendo. Então ele simplesmente aciona o motor em diferentes velocidades com PWM. Observe. Para o motor por um tempo e gira em diferentes velocidades também em outro sentido. Então como você pode ver, eu consigo facilmente controlar a velocidade do motor desta forma. A partir daí você pode, com os seus microcontroladores, efetuar o controle dos mais diversos motores DC utilizando esta ponte H e aí dependendo das características, você seleciona a tensão correta e dimensiona os transistores para a potência correta para o seu motor. E essa foi a clássica de hoje, um projeto bem bacana de ponte H. Estavam pedindo já projetos assim. Quer outros tipos de projetos, você pode deixar o seu pedido nos comentários. Eu também sempre peço como feedback os comentários de vocês. Na descrição tem cursos nossos que você pode investir para melhorar o seu conhecimento. tem cursos incríveis. Vai de eletrônica analógica, microcontroladores, programação e muito mais. Veja aqui embaixo. Isso encerra mais uma clássica de engenharia eletrônica. Muito obrigado por assistir como sempre. Se inscreva no canal, veja os cursos na descrição. Tem bastante coisa bacana para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, bons projetos, um ótimo final de semana e até a próxima.